A gente vai conversar com Daniela Brown, repórter do Valor Econômico, está aqui com a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, Bocage. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvinte. Oi, Dani. Boa noite. Ela vai falar sobre Apple e os seus lançamentos. Hoje foi dia de lançamento da Apple. E o que a gente destaca? O iPhone 15? Exatamente. A Apple anunciou a nova geração dos seus smartphones. Ela também anunciou novos relógios inteligentes. E, basicamente, o mercado meio que já sabia o que vinha por aí. O que a empresa... a surpresa do mercado foi que a Apple manteve os preços da geração anterior nessa nova geração do iPhone 15, que começa a chegar às lojas lá nos Estados Unidos no dia 22. Ainda não tem previsão de chegada para o Brasil, mas se a gente pegar mais ou menos com base do ano passado, chega em meados de outubro por aqui. Já tem preço sugerido para o Brasil também. Mas lá eles mantiveram os preços em dólar, o que é uma indicação de que a empresa precisa estimular a troca de smartphones. E o que a gente passa hoje no mercado de smartphones como um todo, não só com a Apple, é um tempo maior de troca desses aparelhos. O consumidor fica mais tempo com o smartphone. Por alguns motivos. Uma é a evolução tecnológica, então o smartphone meio que dura mais para a finalidade dele. E outra porque os preços desses aparelhos que a gente chama de topo de linha são preços altos. Então, até o consumidor trocar, ele pensa um pouquinho mais. Vai doer mais no bolso. Então, a empresa manteve os preços, o que foi uma surpresa para os analistas. O modelo que eles chamam de iPhone Pro, por exemplo, a expectativa é que eles aumentassem esses preços e eles seguraram. Então, é uma estratégia aí para incentivar a troca. Tem uma pesquisa que a gente estava vendo de uma empresa de análises financeiras, de que mais ou menos 21% da base de usuários do iPhone tem aparelhos de mais de 4 anos. Então, isso significa que não teve um salto tecnológico tão grande que justificasse uma troca e que as pessoas estão segurando mesmo o aparelho porque ele é caro, né? Então, fica mais difícil de convencer o usuário. Você fica segurando ele de todo jeito, para não trocar e para não roubar. Exatamente. Tem gente que bate para... Tem que fazer seguro por esse preço. Pois é. Aqui no Brasil, a previsão aí de... A Apple já lançou aí o preço na loja dela online e começa em R$ 7.300. Vai até R$ 14.000, gente. É bastante, bastante. Tem gente que parte para assinatura e tem um mercado grande que está crescendo por aí que é a venda do aparelho recondicionado. Então, as empresas compram um aparelho usado, elas recebem pelo... Ou o consumidor vende ou elas captam esses aparelhos por programas de assinatura e elas recondicionam, trocam bateria, tela, enfim. Ele fica meio que um aparelho quase novo e revendem no mercado. E essa opção do semi novo está crescendo bastante também porque ele fica mais acessível. Agora, ô Dani, o que tem de novidade legal nesse iPhone 15 novo que justifique esse precinho salgado aí? Tem uma nova geração de microprocessadores, a câmera melhor. O que tem de bacana? Sim, é nessa linha mesmo. Eles anunciaram as novidades. Eles costumam fazer o seguinte. Na linha Pro, que é essa topo de linha, os mais robustos, eles lançaram um processador de nova geração, que é o A17 Pro. E é um processador com um método de produção de 3 nanômetros. É um negócio assim... Cabe em 19 bilhões de transistores. É um método que é muito avançado de processamento, tem novidade em câmeras, tem vários recursos aí nessa área. Tem uma simulação, por exemplo, para lentes de 35 milímetros, para fazer retrato. Tem bastante avanço nesse sentido. Capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, alguns recursos de sistema operacional. Então, tem um recurso ali que você consegue, na área onde ficaria o que eles chamam de notch. É um entalhe que fica no topo da tela. Isso ali chama Dynamic Island, ou Ilha Dinâmica. Você consegue fazer alguns acessos mais rapidamente, sem ter que desbloquear o aparelho. E duração de bateria, porque isso é sempre um problema. Conforme a pessoa vai usando e carregando esse aparelho, a bateria não dura um dia. Eles estão prometendo que a bateria desses modelos mais avançados, ela dura 24 horas. Vamos ver, né? Bom, e com relação aos Apple Watch? A Apple Watch chegou na Série 9. Eles fizeram um anúncio relacionado à sustentabilidade, de que eles vão trabalhar com revestimentos recicláveis. E vão eliminar todos os dispositivos, todas as pulseiras e acessórios que têm couro. Então, a Apple não vai mais trabalhar com isso. E tiveram algumas novidades aí. Uma delas eu destacaria, que é um jeito de você mexer no relógio. Em vez de você tocar na tela, você faz um movimento de pinça com os dedos. Aí consegue atender uma ligação, desligar e acionar alguns aplicativos. E outra novidade foi a mudança para o padrão USB-C. O padrão USB-C substitui a saída que a Apple tinha até agora, chamada Lightning, que é o conector do aparelho. Então, isso está valendo para a linha iPhone 15. E eles atenderam a uma exigência da União Europeia de que todos os eletroeletrônicos fabricados e vendidos até o fim de 2024 têm que ter padrão USB-C, que hoje já é usado pela maioria dos smartphones. E a Apple estava ali com o Lightning. Então, pelo que eu apurei aqui, é que ela resolveu se adiantar logo e eliminar a dor de cabeça futura com a União Europeia. E aí ela aplica esse padrão para todo mundo. Porque não faz sentido ela oferecer um aparelho com USB-C na Europa e a saída dela, o Lightning, em outros mercados. É isso? Fechamos então mais alguma novidade, destaque? Sim, não. Foi isso, né? Concentração no Apple Watch e no iPhone, não é isso? Exatamente. É interessante porque o esquema do evento mudou um pouquinho. Na época do Steve Jobs, você tinha ali muito mistério. E aí sempre ele falava uma frase do tipo, ah, e agora, one more thing, uma coisa a mais. E aí todo mundo, ai meu Deus, o que vai ser? Esse ano o Tim Cook, que é o diretor-presidente da Apple, já começou o evento falando o seguinte, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente fala de novidades do iPhone e do Apple Watch. Então não tinha muito mistério, sabe? Uma cobertura mais tranquila. Tá certo. E foi do jeito que a gente reproduziu aqui, então. Agora todo mundo que lute para conseguir ter. Valeu, Daniela Brown. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Até mais. Beijo, Dani. Tchau, tchau.